E aí telespectadores, tudo bem? Voltamos aqui em mais um vídeo de quarta no visão de uma pessoa não inteligente. Mas antes de começar esse vídeo, vocês devem ter visto uma tag em cima do título escrito Save Your Internet. Você deve estar se perguntando, o que é isso, poltronos? Então, isso é uma coisa muito importante que está acontecendo há algum tempo já, na verdade, só que eu nunca tinha dito aqui no canal. O que acontece é que tem os caras lá, os políticos da União Europeia, que é o Bloco Econômico da Europa, estão querendo aprovar uma lei chamada artigo 13, que inicialmente era para melhorar os direitos dos artistas ou dos criadores de conteúdo que têm direito autoral sobre algum vídeo, alguma música ou qualquer outra coisa. Só que da maneira que ela está escrita, isso vai causar consequências muito ruins para a internet e isso vai obrigar que provavelmente o Facebook, Twitter, YouTube ou essas redes sociais aí que a gente conhece fechem as suas atividades na Europa, ou seja, vai ser uma coisa realmente muito ruim. Talvez no futuro eu dê mais detalhes sobre isso, porque o assunto principal do vídeo não é esse. Mesmo que isso seja aprovado e comece a valer na União Europeia, outros governantes de outras localidades do mundo, outros países, podem também ver esse exemplo que eles fizeram lá na Europa e copiar e fazer nos seus países. Então, vai ser muito ruim porque essa praga vai se espalhar por todo mundo. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição para você investigar melhor esse assunto e também comece a compartilhar nas suas redes sociais se você ainda não está fazendo isso, porque é realmente muito importante para tentar parar essa lei aí que é um absurdo mesmo. Mas o assunto principal do vídeo de hoje é que o Monte Etna, que fica na ilha Ciceri, na Itália, causou um terremoto de 4,8 graus de magnitude nesta quarta-feira. E esse foi o maior tremor registrado desde que o vulcão voltou a ter atividades sísmicas, algo que aconteceu nesta segunda-feira. Ocorreram também vários pequenos e médios tremores, mas eles praticamente não foram significantes. Essa atividade sísmica toda causou um lançamento de lava por uma nova fissura no vulcão. E a nuvem de cinzas gerada também chegou até a fechar o espaço aéreo na ilha. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, o INGV, disse que o tremor teve uma profundidade de 1 km e o seu epicentro foi ao norte da cidade de Catânia. Vocês já devem conhecer Catânia, mas é uma cidade bem conhecida da Itália, uma das mais populares do país, inclusive. Lá houve alguns danos, então teve gente que precisou dormir na rua, também 4 pessoas se feriram nessa história toda, mas felizmente não houve qualquer registro de mortes. Os especialistas do INVG tiveram que fazer uma reunião de emergência, mas disseram que estavam monitorando a situação e que lançariam atualizações ao longo do dia. Outro membro do Instituto disse que a atividade sísmica recente não é uma novidade, mas que ela é preocupante. Então, por isso, vamos torcer para que esse vulcão e esses terremotos não causem mais danos às casas, etc., e que as pessoas não fiquem feridas também. O vídeo de hoje termina aqui, mas antes disso, um aviso no meu blog, que está aqui na descrição. Até amanhã, no máximo, eu vou publicar o calendário da Copa do Mundo PES 2019, que já vai começar na sexta-feira da semana que vem. Então, para você se situar, e quando que vai ter programa na segunda metade da temporada, que começa no início de 2019. E também, a edição dessa sexta-feira do Visão de uma Pessoa Não Inteligente vai ser especial, porque vai ter a última corrida do Campeonato MRO 2018. Então, a gente só vai mostrar essa corrida, que é o Grande Prêmio de Abu Dhabi, e um resumo do campeonato, com algumas melhores partes de cada corrida do ano. Então, não vai perder isso, se inscreve no nosso canal para receber os próximos vídeos, e até sexta-feira. E até sexta-feira.